Temer porque, se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas Seu nome é Jeovagiei, irás prover de novo Eu creio em Ti, haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo Eu creio em Ti, eu não vivo do que vejo Vivo do que creio, irás prover de novo Eu creio em Ti